Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 3 de dezembro de 2023 aí, ok? Teremos aí, pela rodada 37 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, beleza? Teremos aí Grêmio e Vasco. Grêmio jogando em casa com a sua torcida apoiando, ok? E é o favorito aí pra ganhar a partida, ok? O Grêmio aí que busca uma vaga na fase de grupos da Libertadores direto, ok? Então vai com tudo pra vencer esse jogo aí. O Vasco tentando ficar mais longe da zona de rebaixamento. Que o Vasco tá um ponto só da zona de rebaixamento, ok? Mas é um jogo muito difícil pro Vasco, né? Então vou mandar um palpite aí, né? De vitória da equipe do Grêmio, ok? Então manda aí Grêmio 3, Vasco 1. Beleza? Pra mim o jogo vai terminar dessa maneira. O mandante vence por 3x1, valeu? Tchau.